É importante você manter uma base e aproximar principalmente os novos jogadores que chegaram, principalmente o pessoal da frente ali, mas no dia a dia, como eu falei, a mudança tem acontecido, o entrosamento, então nós que ficamos aqui procuramos sempre agrupar eles e trazê-los o mais próximo para que a gente possa manter esse ambiente que a gente sempre teve e mostrar que no dia a dia a gente vai conseguir evoluir ainda mais, porque é um começo de competição e graças a Deus está sendo positivo e para que a gente possa manter esse momento, é importante a gente estar treinando forte como a gente vem fazendo e buscar o máximo de entrosamento possível para que a gente possa fazer bem dentro de campo e terminar os jogos 100% e com vitória. Então, vamos lá.